Música 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 Vamos? Vamos lá? Tenemos a estar aqui. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pessoas pessoas, a gente deve então dar uma mão de bem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Assim, se acнал com uma garota, eu não consegui seus filhos. Vamos lá? Vamos? Vamos lá. Aqui é o gano, ah! O que é isso? Ah, eu me estou com aqui. Eu me estou com aqui. Estou falando e eu sei que não tinha que fazer isso? Eu estou a ver com o povo. Eu estou com a ver... Na verdade, você pode não ver se você tiver que fazer isso? Nós temos que ver se você tiver... E aí E aí E aí E aí Eu deixei um site pra umロ jantar, então foi feito um bloco para ficar. Agora eu vou deixar aqui a semana. Eu posso deixar aqui para o próximo e eu vou me fazer tudo. Eu tive aqui tudo. Eu sou a minha vida. O que eu fiz o nosso trabalho é que se você faz com isso. Mas aí você já sabe o que você quer ter? Onde você já está? Você já está? Onde você já está? Nós já estávamos com os direitos com os irmãos. O que é isso? O que é isso? É isso? Sim, a gente tem uma olhada. Não é o arroz. A gente está aqui no marcar. Esses são os carros, A gente já faz isso. A gente já faz isso. A gente não tem uma alça. A gente não faz isso. A gente já faz isso. Mas o que é isso? É assim que fica? Essa é a diferença, mas o que a fome é que a fome é um precoce de moça ao longo da vida. rastralmente, nós somos tristes. 매번 os caras humanos e os caras humanos. Nós somos de todos que nos caras humanos. Mas o que você pode fazer é que a gente vai com a sua vida, pode passar para a sua vida, porque vai com você. Você pode passar a sua vida. Mas você pode passar para você. Você vai com a sua vida. Sim, você vai com isso. Você vai com a sua vida. Como você vai com a sua vida? Eu vou com isso. O nosso corpo foi cortado na luta e não foi levado a agir para o resto. O nosso corpo foi cortado, mas a vida só foi cortada e não foi cortada. São os homens, os homens são os homens. Os homens são os homens, e os homens são os homens. Os homens são os homens, têm uma espéria de raça e. Os homens são os homens. Nós temos que nos homens, os homens nos homens estão aqui com a família. Eu a gente com clave a casa e a gente com licença. Eles falaram para os americanos. Bom, a gente com o ano que perde cinco de milagros a casa. A brilho da nossa família é uma hora de um arroz. A gente, pela nossa própria família, tem uma alha de frases de risco. Oito com casamento, tem uma alha de frases de risco. Temos queται para uma alha de frases de risco. Então o pessoal está achando que elelie por três quilômetros, O que usa esse quinto de milha? Então, o quinto é, ele tem que estar achando que ele não pode acionar 1 quilômetros, mas por o treino mais mais quinto, Então, vamos lá, vamos lá. a ser o outro ambiente, os colegas vitaminas são 100 kg? São eles? Minha de 150 kg. Você pode colocar o quê? 1,5 metros? Dois por 50 cm. O people's colegas são 180 cm. Para o pílpão de centímetros, é 90 cm. Para o pílpão de centímetros, é 80 cm. 5 anos. Seu 5 anos. Pois não temos o resto, a partir do meu cenas do seu cenas. Esse é um mônus. O meu cenas do meu cenas. Mas eu estou criando o meu cenas. Eu ensino o meu cenas. O meu Cenas do meu cenas. Eu te lavo. Vocês foram criando. Eu vou te cobrar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. . 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 E aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, kito bules, eu vou me botar, e aí, a pano, Legendas por TIAGO ANDERSON